Tá gravando? Tá gravando? Alô pessoal, bem-vindo, eu sou The Hobbs, se não mais nada, likezinho, joinha aqui, aperta o sininho, se inscreve no canal e chama a gente pra poder fazer parte dessa família aqui, a gente vai tacar em pau. Bom, seguinte gente, eu tô meio pedido agora no tempo, peraí, agora deu branco, 16 não, 16, 17, a gente tá no 18? Eu acho que estamos no 18, meu, é tanto, essa série já tá no número 18, provavelmente é no 18, tá? Se eu errei aqui, então você tá perto do X aí, corrige, mas eu, se não me engano, é o 18 agora, tá? Vamos mostrar o que eu fiz, né? Vamos lá, primeiro, para os horários, vamos ver o que eu tenho aqui, vamos lá, mostrar, olha, tomar esse dia 7, já virei, gente, com 10 eu vim do genininho, vamos lá. Quanto tempo que eu tenho aqui, estatística, estamos com 65 horas, peraí, deixa eu tirar um negócio aqui, tá me atrapalhando aqui a visão, 65 horas de jogo, caramba, já é bastante, hein? Beleza, vamos mostrar o que eu fiz, vamos lá, vamos lá para a navegação, eu tô criando já até uma mecânica para mostrar para vocês, hein, gente? Então é o seguinte, na navegação, tem bastante coisa para poder falar para vocês, que não vai sair daqui, tem uma coisa interessante, hein, gente, ó, o que eu fiz? Eu estou aqui, certo, em Júpiter, aqui em Júpiter, eu liberei aqui todas essas partes, né? E de Júpiter, eu vim para aqui, ó, Europa, beleza, gente? Tá? Então eu liberei a Europa, o que está acontecendo? Para liberar o acesso aqui, ó, para eu vir aqui para Saturno, né? E Saturno, eu preciso disso aqui, ó, Nanosporo, então eu tô meio que roscado com o Nanosporo, Platígios, não, isso é o Ouroquim, tá de boa, mas Nanosporo eu percebi que agora chegou a hora que eu preciso, tá? Então eu liberei aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro, não, vamos fazer aqui uma coisa, Quando eu liberei aqui, o que eu percebi? Tem um lugar legal para se farmar a nova, que aqui em Europa é... Nossa, tem tanta coisa marcada aqui, Nananai, Nananai, aqui, ó, beleza? Assassinato, ó, Raptor, vamos fazer isso aqui, ó Aqui, eu não demorei muito não, gente, foram... Eu acho que foram umas quatro tentativas, tá? Então eu vou mostrar assim, é bem simples aqui, você vai ter que dar um tiro no Raptor, né? E tá lá, aí ele vai soltar um bagulhinho lá, amarelo, você pega o... Um X, pega ele, joga numa plataforma, peta o X de novo, e ele explode. Resumindo é isso aqui, vamos ver se eu tô... Bom, não tem ninguém aqui no jogo, aí eu montei aqui uma sniperzinha, uma vulcária, acho que é? E ela tá me ajudando, viu? Pelo menos pra matar esse bichinho aqui foi de boa, mas pode ser usar qualquer arma, pra ter uma ideia, eu vim aqui a primeira vez, né? Tá tão ruim a minha arma que eu batei ele de melee, mas demorou muito, entendeu? Aí eu retroquei, foi de boa. Vamos lá correr. E aí você vai tentar... Eu acho que é a parte mais difícil, é que como eu peguei? Peguei quase, meu, peguei quase com facilidade, vou pra lá, pra cá. Pensa que alguém... Ó, pensa um ser humano que era perdido nesses mapas, era eu no comecinho, quando era no bizinho, viu? Meu Deus do céu, os caras até, os amigos meus, eu não conseguia, né? Xuxa, até mais três, oito, nove, não conseguia chegar no tempo, meu, sempre os caras rachavam o bico, e eu ficava lá, esperando, extraindo, não sabe. E quando é mapa infestado? Vezus Cristo. Mapa infestado é o que eu mais me opinava. Vamos lá. Tá aqui. Ah, pra clipar, mago, velho. Pensa, esse mapa de... Esse mapa é bem longo, né? Vamos ver aqui, eu quero lembrar mais um... Eita, enga... Não, aí eu consigo enganchar nos lugares, meu. Vamos lá, corre, mago, velho. Vamos lá. E assim, eu tenho muito personagem, que eu tô... Farmando, ele nem lembrava onde era. Eu falei, olha, aqui que farmava nova? Nossa, aqui que farmava o Frost, é aqui. E eu tô fazendo uma sequência bacaninha, gente, ó. E assim, gente, não esquece de tá fazendo... Fazendo os... As jornadas. E que se acumular... Hum, vai dar uma preguiça que só vendo. Eu deixei acumular. Matar aqui, meu bichinho aqui, fazer as pegamana. Deixei acumular e dei maior preguiça pra terminar, viu? Vamos lá, fazer isso aqui, ó. Ele tem... Fica aí, não vai embora, não. Não, entrou alguém. Ah, não pode entrar alguém. Eu tenho consciência, mas eu vou chegar lá. Ah, brincadeira. Eu tava fazendo um vídeo ontem, eu tinha que fazer duas vezes. Porque os caras mataram tão rápido o bicho lá, que eu não consegui... Nem explicar, mas agora você... Mas aqui vai ser bem tranquilo, ó. Chegou aqui, ó, depois de andar 400 mil quilômetros, né? Vai chegar o bichinho ali, cadê o... Ó, você tá vendo? Ó, você vai matar isso daqui. Se você botar um treco lá, amarelo, você vai... Ah, lá vem, ó. Ó, eu vou matar. Deixa eu ver, cadê ele? Ah, peraí, peraí, cadê? Deixa eu botar um zoom aqui. Ô, bichinho, é o cara abaixo, hein? Cadê? Isso. Minha meta aqui ainda, mas eu mato. Ah, peraí, posso pôr o escudo, jogar um. Peraí, pôr o escudo, jogar um ar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Peguei. É meu? Ah! Peguei, vou vir aqui, gente, ó. Vou vir aqui, deu um tempo, tá? Perto, perto do F aqui, ó, pra soltar, entendeu? Eu pego o X, tá? Perto o X. Como é que ele vai? O X você pega, tá, gente? E com o F você solta. Minha arminha não tá tão boa, mas... Ah, eu fiz com a Gorgon aqui. Mas tá bom. Vem com a minha melhor, tá? Minha arminha, tá? Ah, focaria, vai, relaxa. Ah, mas esse também é um Rode, não é? Ah, não, um Kong. Tá pior que eu, filho. Pelo menos eu consigo dar um tiro lá. Aí. Cadê? Peste. Será que ele é... Ipone? Ah, então eu tô apanhando, mas tá. Pelo menos eu tô apanhando, tá? Pego lá. Cadê o... Sai, sai. Não atrapalha. Tem aqui o tempo. F. Pronto. O outro vai sair daqui, ó. Eu acho que daqui eu preciso meter bala nele antes de ele levantar. Vem cá, filho. Vou matar você aqui, ó. Olha aí, olha que legal, gente, ó. Dá pra gente ter bala nele antes de ele... O que é que dá? Ele não quer deixar ele sair. Sai daí, não. Feste, vai morrer dentro. Olha lá. Olha lá. Ali dentro, ó, gente. Nem se levantou, vou. Já fica aí mesmo, tchau. Uh! Essa foi legal. Eu lembro... Eu tenho lembrado como eu matava ele rápido. Você viu lá? Rapidinho foi lá. Bom, porque ele sofreu pra caramba. Ali vou matar o bichinho, hein? Com essas arminhas, eu tô com acreditar. Tá doido. Com o soldado das minhas arminhas, tudo que o da dona, tudo. A Celta, então, eu sentava o pé ali nele. Ah, e também, gente, a Celta eu vou usar, tá? Na maestria, der a ir pra cima. A Celta, eu vou fazer uma alzinha. Ah! Sério? Mesmo que você destruiu o bagulho aqui, deixa eu gravar? Ah, vamos embora. Cadê o painel? Ah! Oxe, aqui. Aqui o painel, cara. Ai, sai, painel, ai! Hoje eu tava fazendo uma espionagem com o cara. O cara não sabia fazer isso aqui, não. Eu falei, como eu peço esse negócio ali? É pra eu... Eu acho que tá trolando, porque ele era maestria 8 e eu sou maestria 7. Parece, ah... Tá pisando que eu sou noobzinho assim, é? Hum... Ah! E também, um detalhe, mandar um salve aqui, gente. Um salve! Acabei esquecendo o salve. Salve para Oligere, Oligere 22. Tá vendo? Eu tenho que pôr as colas aqui, senão eu estimaria. Eu esqueço muito o fato dessas coisas. Oligere, Oligere. Um salve, Oligere. Ele jogou comigo. Onde ele teve paciência. Sabe o que ele tá jogando ontem? Ele tava abrindo a jornada pra escanear os bichinhos lá. Rapaz! Teve um que não achou. Ó, nova sistema de agrama. Tá vendo? Foi difícil, viu? Pelo amor de Deus. Mas ele ficou comigo um bom tempão lá. Ó. E um salve, um salve, hein, Oligere. Salve 22, ó. E já deixa o likezinho, entendeu? Se você ficou até aqui, você tá dando... Já sabe que eu dei o salve, hein? Dá sinal que ele assistiu inteiro. Porque... Se não assistiu até aqui... Bom, ah, gente. Só tem mais uma dica aqui, ó. O importante aqui, ó. Bom, primeiro da nova. Deixa eu apertar esse aqui. Esses personagens que você dropa aqui nessas metades do assassinato. É bem tranquilo. Você vai vir aqui, ó, gente. Pô, nova ali, ó. Eu já comprei, tá? Porque eu não vou comprar de novo. Porque senão eu tô com mais pobreza que você tá aqui, ó. Tá? Nova. É a nova. Tá aqui, ó. Eu falei, foi a nova? É a nova mesmo, é a nova. É a nova. É a novinha. Olha aí, ó. É a novinha. Beleza? Você compra o diagrama aqui, ó. 35 mil de crédito, tá? E aí você tá jogando com a nova. Nova joinha. Ah, o bacaninha ali. É, rapaz. Tem uns desenhos bacaninha, né? Vamos lá. Sai daqui. Depois que você comprou aqui, gente, é o seguinte. Vem cá. E eu já estou fazendo a nova, hein? É, rapaz. Essa aqui, ó. Nova. Nova. Ó, tá vendo, ó. Então vocês viram aqui, ó. Já tô fazendo a nova. Neurovisor. E o sistema de coisas que você assiste, tá? Mas daqui dois dias eu vou estar jogando com ela. Bom. Eu quero mostrar o seguinte, gente. É uma dica que eu acabei esquecendo de falar pra vocês sobre crédito. Vou apertar ESC aqui. Equipamentos. Inventário. Com o tempo, pra passar do jogo, vocês vão ganhando um monte de coisa, tá, gente? O que eu aconselho vocês venderem, tá? Tem muitas coisas que podem vender. Outras que não. Pelo amor de Deus, não venda isso aqui. Você vai acabar com o seu jogo. O que você pode vender, gente? Tá vendo? Você vai escrever Reros. Opa. Reros. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você, o Reros, isso aqui cai muito na partida, tá? Não se pergunte. Você vai ter gente. Vai ter uma ideia. Eu tenho uns 300 isso aqui, tá? Ó. Vou vender isso aqui. Algum pra você ver. Pera. Ó. Marquei Reros. O Reros e o Oberon, tá? O Oberon. Oberon. Isso aqui também, ó. Tá? Se você tiver 10, 20, tal. Então, assim. Tá vendo aqui, ó. 3.500, 3.500, mais 7.000 de crédito. Pra quem tem 41.000 como eu, na pobreza, vender item, tá? Então, se você tiver aqui o Oberon, o Chassis e o Reros Chassis, Não se preocupa. Isso cai direto na partida, tá? O resto, gente. Não venda, tá? Deixa aqui. Não vende. Pra você não ter dor de cabeça, tá? E. Ah. Agora sim. Agora tem uma coisa que eu estou feliz. Essa. Essa merece. Seguinte. Eu tô fazendo. Fazendo o quê? Me fazendo aqui as jornadas, tá? Agora eu tô contente. Eu tô fazendo as jornadas, tal. Beleza, né? E pensando. Quando eu concluir essa aqui, o Novo Estranho, tá? Por que que é importante concluir o Novo Estranho? É daqui que eu comecei que eu fiquei rico. No Warframe. Que eu consegui minhas 10.000 platina. Uma 5.000 relíquias radiante. Porque tem uma coisa aqui muito boa pra fazer, que é... Sabe o quê que é? O quê que eu consegui aqui? Aqui, gente. Olha esse símbolo aqui. Tá vendo aqui em cima? O Santuário, gente. Aqui o Santuário. Temos aqui o Masak Santuário. Normal. Onde você vai dropar a Cora. E esse aqui. Esse aqui. Você tá upando as suas armas. E pegando o Relíquia Radiante, tá? Aqui você não pode upar o Warframe. Você não pode entrar com o Level 30 com o Warframe. Você pode entrar aqui no Warframe com o Level 30 nesse aqui, tá? Desculpa. O Warframe zerado. Você pode entrar aqui pra upar. E aqui você tem que entrar com o Warframe do... Do Level 30 em diante. Mas você pode pôr arma pra upar aqui dentro, tá? E o que é interessante. Olha só. Hoje eu fiz duas vezes, né? Hoje eu fiz duas vezes aqui o Santuário. Deixa eu pegar aqui. Já fiz as Relíquias Radiante, né? Que você pega. Você pega aqui, gente. Relíquia Radiante, tá? Vamos pegar aqui, ó. Pra você entender ali. Bom. Como eu não tô liberado de minhas missões. Então eu não vou ter condições de fazer Axe. Mas tá vendo? Já peguei uma B3 Radiante. Tá vendo? Só peguei lá. Essas aqui eu tô pegando tudo fazendo Fortuna, tá, gente? Vamos pegar Neo. Radiante. Já peguei uma M3. Já peguei uma Z5. Tá vendo? Vamos pegar Meso. Já peguei uma E4. Tá? E no comecinho é bom porque, ó. Já peguei, ó. Radiante. Já peguei duas M5. Uma S8. E N4. E uma W2 aqui embaixo. Radiante. Tá vendo? Beleza? Por quê? Agora o mais importante. Além de você estar ganhando Relíquia Radiante. Por quê? Porque quando você for fazer a missão. Você tem uma Relíquia Radiante. Então a chance de vir coisas melhores é bem melhor, né? Porque eu vim aqui, ó. Vamos fazer equipamentos, ó. Inventário. Vamos mostrar a parte Primes. Veículos. Parte Primes. Olha só. Tá vendo? Vocês vão perceber que eu tô começando a aumentar mais. Partes Primes que eu tenho, né? Então assim. Quando eu coloco uma Relíquia Radiante. As chances de eu pegar uma parte que vale muito mais. Vou pegar aqui uma Rubik. Pra vocês verem, ó. Uma Rubik aqui. Parte da Rubik. Ó. Tá vendo aqui, ó. Parte da Rubik. Opa. Não. Não é pra vender não, hein, gente? Não é pra vender. Só vou passar o mouse. Olha aqui em cima. Tá vendo aqui? Pode ser trocado por Ducatis. Tá vendo? O que acontece? Amanhã o Baron vai chegar. Ele vem sexta-feira sim, sexta-feira não. Você precisa trocar itens com o Baron. Se o Baron trouxer uma coisa muito boa pra mim. Meu. Eu... Taca-lhe pau. Entendeu? Eu vou... Dope-tei um monte de itens aqui. Alguns itens que valem a pena. Eu vou ver o que acontece. Algumas coisas. Eu tenho que entrar lá no Market. Do Warframe Market. Ver se vale muita Platina ou não. Se vale pouquinho, vale cinco. Vale três. Eu posso trocar por Ducati. Se vale dez Platina pra cima, eu vendo por Platina, tá gente? O que vale de dez pra baixo, eu viro Ducati, é assim que eu faço. E de dez pra cima eu vendo, tá? Pra conseguir itens. Beleza? Então é o seguinte. O que eu consegui aqui? Opa, você sabe o que é assim. Equipamentos e inventário. Lembra que tem um vídeo aí que eu falei sobre como eu consegui Platina e tal? Olha só o que eu já consegui, gente. Na primeira. Na primeira. Laton. Landau. Eu já consegui o Diagrama. Pra você ter uma ideia. São quatro partes da Laton. Isso só dropa fazendo um Santuário Elite. Tem a Laton, Vandal e a Braton, Vandal. O set da Laton vale seis e quenta Platina hoje. O da Braton vale trezentos e pouco. Trezentos e quenta e cinquenta. Quer dizer, assim que eu começar a fazer Santuário, conseguir fazer Santuário, que o meu personagem não tá tão forte ainda, Elite, aí já, ó, taca ali Platina aqui e aí já fico feliz. Então aí já, meio que já tô com o caminho já encatilhado pra não ter mais problema com Platina. Calma, ainda não tô forte. Preciso mais ou menos uma semana pra tá fazendo sozinho lá. Beleza? Então eu tenho aqui e já pra comemorar, vamos entrar aqui, ó. O que eu posso fazer, gente? Uma tática, ó. Seu segredo. É o seguinte, gente, ó. Vou falar baixinho pra não falar pra ninguém. Você mesmo fraquinho que você faz. Olha, gente, se eu não falei isso não, tá? Olha, eu só vou... Ah, eu não tô falando nada, né? Só tô... Olha, eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir aqui... O meu personagem... Ah, vamos criar uma build tank. Blá, blá, blá. Eu vou criar uma build tank. Eu deixo tudo aqui pra ficar com vitalidade, alguma coisa aqui. Tá, uma build... Eu não vi. Eu vi de tank? É. Eu ouvi falar que era tank. Ah, o que eu faço? Aí eu venho aqui no Santuário Elite. Aí eu fico assim... Ah, eu clico aqui no Santuário Elite. Dá uma olhadinha. Eu entro lá. É uma... É uma técnica. O que às vezes dá pra você fazer... Pega um build... Nossa, eu indico a você pegar, sabe, assim, um... Pega um rino tankudo, um inaro, sabe, assim... Aí você faz o quê? Você olha assim, pro lado, como você não quer nada. Olha pro outro lado, como você não quer nada. Aí você vê assim... E eu não tô falando nada, não, Denis. Eu tô só pensando alto, assim. Aí você olha assim, né? Aqui é o Santuário Elite, né? Aí você vê assim... Poxa, tem uns caras de maestria. Ah, né? Ah... Tem uma nova, uma sarin. Uma sarin level 20. É uma sarin level 20. Ah... O que eu faço? Eu posso estar... Passeando por aqui. Tá? Fico lá, de boa. Aí os caras tão batendo. Os caras tão batendo lá nos bichos. Né? Não tô falando nada, só tô pensando, né? Eu posso ficar aqui escondido. Aí os caras vão lá, matam. Depois cada dois round vem uma relíquia, né? Mas aqui, gente, tem uma sarin. A sarin, geralmente, a bichinha te leva até o level... Rodada 8, né? Então, como você é tankudo? Você é forte, então você vai... Vai lá, vai correndo. Não tá nem se preocupado em matar, não. Fica aí. Mata então, se você quiser matar um pouquinho, mata. Mas você tá aqui, ó. Entendeu? Então eu comi o bichinho pra ficar resistente, sobreviver. E... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, entendeu? É o seguinte. Se for de Volt, aí... Aí por que você acha que o Dan escolheu o Volt em vez do Excalibur pra começar a fazer... Pra poder fazer lá o... O jogo, né? O Excalibur é mais indicado. Com certeza. E muito mais indicado é com o Excalibur. Mas... O Excalibur não faz santuário. Um de Elite e nem outros. Né? O Excalibur não vai te dar a Cora. Não vou te dar. O Excalibur não vai te dar... A Lato e a Bratom que vale umas 150 platina e outro vale 350. Eu vou te dar. Sozinho você vai, entendeu? Então é uma maneira, né? Eu tô jogando aqui, ó, gente. É usar o 4, né? Tá, então assim. O que eu vou fazer? Vou seguir o fluxo. Se os caras entrar no portal, tá? Ó, é uma dica que eu não estou falando. Eu estou pensando alto. Porque tem o cara mais C6, mais C10, certo? E tem o cara que mais C20. O cara mais C20 é bom. O cara não é fraco, não. E é Sarin. A Sarisuda, tá vendo? The Gaming Block. Aí sim, sim, sim. Cadê o Game Block? Vamos procurar ele aqui. Cadê tu? É o Sarin. Cadê tu? Você é o quê? Não, você não. Você é a mesa. E você que tá correndo igual um louco aqui? Você é o quê? Pera aí, peste. Fica quieto. Roda Baiana aí, que já porque você é uma nova. É uma nova. É você. Se a nova entrar no portal, eu não entro. Mas ali a Sarin entrou. A gente vai entrar. Entendeu? Gente, não sei se o vídeo vai ficar longo aqui, mas eu quero mostrar até onde dá pra ir. É porque é o seguinte. A Sarin entrou. A gente vai atrás da Sarin. Fica sem... É a... Ó. Não é... Não é um sacanagem, não. Eu tô só fazendo... Eu tô seguindo o fluxo, entendeu? Tô seguindo o fluxo aqui. Né? E vamos seguir. A Sarin tá lá. Vamos ver. Matando quem matou mais. The Gaming Show. The Gaming Block Show. Então, cara, meu. Tem... Ó. Eu vou... Eu falo por mim, ó. Por mim mesmo. Eu sou Sarin. E eu faço santuário todo dia, tá? Então, o que eu faço? Eu faço todo dia, na minha conta normal. Como tá sendo o meu tour. Eu entro lá, na minha conta normal. Faço a missão diária. Né? Pra ver o que que vem lá. Faço o meu... O meu santuáriozinho. De lei. Até o 8. Né? Porque ela dropa... Dropa Lato Vandal, Brato Vandal. E aí vai. Caiu a Lato Vandal, Brato Vandal? Eu não tenho dúvida. Eu vendo. E eu não tenho dúvida. Vou comprar uma caminha nova pra ver o que eu cobrou. E com meus cavates. Com o pinhal puteno. E aí vai, rapaz. Agora aqui. Caiu Lato Vandal, Brato Vandal? Pra conta iniciante? Eu tô rico. 400, 300 platina? Rapaz, eu tô tacando em pau. Tudo que é item que eu posso imaginar. Ó. Leve 68, ó. E bichinha tá. Como eu tenho a sair jogando veneno dela, meu. Quem vem, parece que você mata, né? Ela matando tudo aqui. Não tô ruim. Não, ó lá. Já matei 29 bichos, rapaz. Tá pensando que é queimador. Ó. Então é o seguinte, Gilles. Pode entender isso aqui, ó. A cada oito rodadas. A cada oito rodadas. Você pode ganhar aqui quatro relíquias, tá? Como que seria a relíquia? Vem Lich. Lich. Talvez Lich mesmo. Aí talvez venha um anel, né? E vem Max. Tá? Rodada dois, quatro, seis e oito. Ah. O BP dessa Latton. Vandal. Peguei. Cai na rodada seis. O BP da Bratton Vandal. Que vale muito. Só o BP. Vale 200 platina. Só o BP dela. Só cai na rodada oito. Assim. Só que tem umas coisas que trola. Pode vir Senna. Na rodada dois. Na quatro. Pode vir Endo. Na rodada oito. Entendeu? Pode vir... É... O que mais tem pra trolar? Endo. Bem que vem 700 de Endo na rodada oito, né? Pra quem tá como eu, pobrezeira. Qualquer coisa é boa. Mas assim. A gente tá aqui pra poder o quê? Pegar a relíquia radiante. Ó, viu? Relíquia, alíquia e radiante. Agora o que eu vou fazer? E eu vou procurar. Olhar no mapa. Quem? Vai lá. Se ele entrou. O The Game entrou? Entrou, The Game. Entrou? Foi? Foi. Agora ele foi. Eu fiquei vendo aqui em cima. Ele aqui ficou escurinho. Ele foi. A gente vai. Segue o fluxo. Vamos lá seguir o fluxo aqui, gente. É aqui. Aí se a Sarin não entrar. Hum. Eu não vou poder entrar. Mas eu só volte mais. Eu aperto o dois aqui pra descer aos caras eufóricos, né? E aí vai, gente. Que é o seguinte. Você vê? Eu peguei a relíquia radiante. Porque assim. Como você tá iniciando, gente. É difícil. Você tá lá. Fazendo a missãozinha. Aí você tem que juntar a Tastivoid. Né? São 100 Tastivoid pra poder... Ó. O cara saiu. O cara saiu. Olha assim. Quem saiu? Ah. Saiu um cara fraco. Aí eu continuo. Saiu um cara mais C a 10. Não tô andando aí. Segue o fluxo. Então assim. Você precisa de muito Tastivoid pra pegar a relíquia radiante. E aqui. Ela já vem pronta. Isso mesmo, gente. Vem pronta. Então. Por que você acha que eu fiquei fazendo isso aqui durante muitas vezes, né? Porque eu juntei 5 mil relíquias radiante. Porque assim, gente. É simples. Aqui que é radiante. Você vai lá. Abre. Abre nas fendas. É radiante. Então a chance de vir um drop prata e... É muito alta, né? Um drop dourado também. Que também é um... Bem mais. Então você tem muita chance de vir coisas boas. As coisas boas... Vão fazer o que com você? Vão te dar itens bons pra você vender pro Platina. E itens bons pra você... Tem um limbo aqui? Ah, não. É nova. E os itens bons pra você vender pro Barron. Tá? Então assim. Esse esqueminha que eu faço. Eu não falei esqueminha. Eu não falei nada. Retiro o que eu digo. Eu olho assim na partida, né? Vou estar na santuária. Aí eu dou uma olhada. Ah, tem um Excalibur. Tem um Frost. Tem um Rhino. Aí tem uma Trinity. Aí eu falo... É melhor. Aí eu pego o Esk e saio. Aí eu vou de novo e olho. Aí tem lá... Um Equinox. Tem um Volt. Aí tem uma Sarin. Tem uma Sarin. Fica aqui uma dica só. Tem uma Sarin. Aí tu fica, meu. Vai na... Vai no... Segue o Fluxo. Aí você vai seguindo o Fluxo. Se é Sarin. Cadê a Sarin? Tá aqui a Sarinzona, cara. A bichinha brava, rapaz. Essa bichinha passando o lado não tem igual. Se ela entrar... Tá clipar o macro, velho. Se ela não entrar... Aí te sai porque... Tá. Um Voltzinho com o meu. Né? Maestria 7. Então agora eu não. Maestria 7 já. Não. Já tô melhor. Cadê? Cadê a Sarin? Olha lá. Cadê a Sarin? Vai entrar, Sarin? Entrou? Segue o Fluxo. Aqui é ganho de mais uma Selic. Segue o... Vamos lá. Vamos lá, Sarin. Vou ajudar aqui apertando dois pra você. Pra você ficar revoltado da vida. Sair betendo bala e tudo. E aqui, o que eu fiz? Montei a bíblia pra ficar viva aqui, gente. Esquece dano. Entendeu? Porque assim... Eu não tenho dano pra matar esses bichos tudo. Entendeu? E assim, como eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho nada. Aqui é pobre frame, entendeu? Eu tenho o que aqui? Eu tenho os mods basicão. Né? Tô lutando pra ter um pouco de... Crédito. Né? Pra... Aí, monta. Faz o mais tanque possível, gente. Faz tanque e vem pra cá. Aí, se o cara... Vem pra cá, assim, né? A gente vem cá pra fazer a missão, né? Você vem aqui só pra jogar, pra ajudar os caras, né? Você vem aqui pra dar força. Lembre-se, né? A gente é brasileiro. A gente tem que ajudar o pessoal aqui, gringo. Né? Lembra? Lembra? Ah, detalhe, gente. Presta bem atenção. Aperto o ESC. Opções. Eu não falei nada. América do Norte. Tô gostando no olho. 400 e ping. Deixa isso aqui. Precisa atenção. Opa, o que eu tô falando mesmo? Ah, tô falando aqui. Aí segue o fluxo, entendeu? Porque aqui, gente, né? Os gringos são mais fortes que a gente, né? A gente vai fazendo isso aqui, ó. Opa, pera aí. Vou dar um... Vou apertar os dois aqui, pra ele falar... Acha que eu tô fazendo bastante coisa, né? Eu tô aqui, ó. Ó, mas você não vem e tem um bicho, aí, ó. É, não tô tão fraco, não. Agora... Eu não sei. E taca ali... Fiber, amadura, vitalidade... Sabe? Pena que eu não tenho... Eu não tenho arcane nenhum, né? E... Segunda-feira, gente... Segunda-feira vai ter uma coisa assim... Que vocês vão ficar animados. Sabe o que vai vir? Segunda-feira? Eu vou falar, vai. Quem assistiu até aqui... Vai poder escrever aqui, ó, gente. Ó, é a novidade que vocês vão conhecer segunda-feira. Sabe o que chama? Baby Builds! Rapaz, essa... É dedicado pra você. Que pobre frame, que não tem nada. Você não tem arcane, você não tem quase itens. Mas você vai aprender, meu filho, você vai fazer o quê? As Baby Builds! É pra você, como eu. Que tá miserável, que não tem nada, tá zoado. Não tem dinheiro, não tem crédito. Tá todo perdido no mundo aí. Você vai conseguir... Chegou aqui, ó, salvação. Você vai conseguir montar uma Build, rapaz. Não sei se vai funcionar, mas eu te garanto que você vai ficar vivo, pelo menos, viu? Você vai e monta a sua Buildzinha. Essa aqui é a Buildzinha. Ó lá, outra... Ó, pera, outra relíquiazinha. Cadê, cadê, cadê? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá! Não, vai! Eu dou a força pra você, vai! Vamos! Vai! Vai! Não! Você vai! 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 Aí! Aí, rapaz, continua! Continua! Então você vai conhecer a Baby Builds a partir de segunda-feira, estreia, né? Porque tem as segundas Builds, certo? Então eu vou colocar na segunda-feira uma Build normal. Tá? Uma Build na minha conta, né? Uma conta de gente, né? E vou... Poxa, depois de jogar tantas horas na Plane, eu vou colocar uma Buildzinha legal, tá? E eu vou mostrar também a Baby Builds, tá? Então é o seguinte, gente. Fim prepara! Segunda-feira, não tem pra ninguém. Duvido que alguém vai ter uma Build igual a minha. Vocês podem entrar aí no YouTube, pesquisar Builds. Eu te garanto que você não vai encontrar as Baby Builds igual a minha. Não tem jeito. Você pode até achar similar. Pega um pouco que os caras vão estar começando a copiar, né? Eu sei, né? Os caras vão ter os espião aí. Os caras vão começar a espionar. Fala, o que é esse maluco aí que tá fazendo essas Builds Mega Blaster? As Baby Builds. Te garanto, se vai ter gringo, fala assim, caramba, esse Brazuca é muito louco, rapaz. Os caras montou uma Build só com coisa muito top. É isso aí, rapaz. Se prepara. Para segunda-feira, para segunda-feira, estreia internacional. Baby Builds para o mundo. Se preparem, jogadores de Warframe, da Ásia, da Europa, da Oceania, de Marte, de tudo aí. Que você vai conhecer as Baby Builds e vai invadir o mercado. E vai revolucionar o Warframe. Enquanto isso, tamo aqui. Segue o fluxo. Pera aí, cadê, cadê, cadê? Cadê o Sarin? O Sarin tem que achar que eu tô batando. Tô batando. Ó, tô aqui, Sarin. Matei 100 bichos. O bicho matou 3 mil. Tá aí, vou pegar os ult aqui. Caramba, é isso mesmo? Matou? Ela matou. O total de mortes. 3 mil. Cadê você? Cadê você? Como ela joga? A bichona é brava, hein? Olha, rapaz. Vamos seguir ela. Cadê? Tá aqui. Cadê a desgraça? Ó, rapaz. Ó. Eu quero ser assim, quando eu crescer. Ó. Rapaz, vamos lá. Ajudar ela para mais louca ainda. Vamos lá. Porrada. Vamos lá, seguindo ela. Ela vai até o 6, né? Não é possível. Porque o 6 é outra. A 6 pode vir lá. Toma andar. O brazo. Vamos lá, ajudar. Tá um buchozinho aqui. Vamos lá, filha. Fica assim, doida. A bichinha tá... Vai, você vai até o 8, né, filha? Please. Please, vai até o 8, vai. Pra ganhar. Eu tô sentindo que você for até o 8. Me carrega, boa eu. Por favor. Eu sou no bizinho. Preciso de ajuda. Vamos lá. Um segundo. Fica dela. Fica de olho nela. Vou dar até o Tato e o 4. Cadê? Ela foi? Ela não foi? Ela foi? Foi. Ah, tinha demais. É, eu vou louca. Vou ficar aqui, gente. Fica aqui. Quem sabe do a sorte de dropar no mapa? Ó, nas 6, né? Já tem uma boa esperança de dropar em algumas partes aí. Né? Vá, tom, brá, tom. E pegar uma parte da replica. E é o seguinte, gente. Se você tiver com muito medo. Se tiver perigoso. Ó, eu não vou mostrar isso. Nesse mapa aqui tem um lugar secreto. Presta atenção. É só um lugar assim. Já pra você estar cansado, pra tomar uma água. Você vem aqui, ó. Peraí, presta atenção. Tá aqui, né? Tá? Então, vou morrer. Pula aqui. E... Ah, rapaz. É hora de tomar uma aguinha. Né? Ninguém é de ferro. Eu tô falando demais. Eu tô com a boca seca. Vou até tirar a tampinha aqui. Então, assim. Tem essas mortomias. Tem que ficar numa relíquia aqui. Radiante. Com todo esse esforço. Ah, eu tava com muita sede. Como diz... O pessoal fala mais que é o homem da cobra. Então, se... Nossa, agora deu um... Então, é o seguinte. Todo mapa... Mas, assim. Eu não podia falar isso, né? Todo mapa tem um lugar pra se esconder. Depois, com o tempo, eu vou mostrar onde que é. Sabe? Todo mapa tem um lugar estratégico, gente. É um lugar estratégico. Que tu pode fazer sabe o quê? Estrategie. Né? Lembra quando a gente... Lembra lá do... Quando tinha aquele filme lá? O... Sede de Deus. Sede de Deus, acho que era. Eu até esqueci o nome lá. Né? Não, Boff. 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 Boff lá. Né? Boff não. Boff. O Bo... É que eu tinha uns amigos que... Que trabalharam no negócio com uma comete. Mas, o Boff de Elite. É... Nossa, Tropa de Elite. Nossa, deu branco. Lembra que ele tinha lá? Estrategie. 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 É francês. Estrategie. 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 Entendeu? Então, é o seguinte. Aqui são os lugares, rapaz. Esse mapa que tem mais, eu tenho em outro lugar. São lugares de... Ah, eu vou ter que ajudar o cara. Cadê ele? Senão ele vai... Vai achar que eu não tô fazendo nada. Ah. Cadê ele? Eu vou voltar aqui, ó. Pra poder meter bala também. Ó, esse mapa tem ali pra fazer você usar essa estratégia, tá? Tem outro lugar também aqui, ó. Deixa eu achar que eu sei daqui, ó. Tem outro lugar aqui que eu também sei desse mapa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é outro lugarzinho que você vai fazer estratégia. Olha lá. Aqui, estrategie. Entendeu? Você fica aqui, estrategia. Estrategia. Aí você vai fazer o quê? Você vai mirar na cabeça dele pra matar. Essa é a estratégia, entendeu? Aí você vem aqui, devagarzinho. Aqui, ó. Ui. Estrategie. Estrategie. Cadê? 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 Ele entrou ali? Salim? Cadê tu? Foi? Foi? Foi! 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 Eu tava pensando aqui. Foi! O que que veio? O que que veio? Relíquias. Relíquias. Três relíquias adiante, já. É, rapaz. Oi! Tá caindo um negócio no mouse aqui. Você viu? Aqui, gente. Também. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa chamada estrategie. E vocês vão ter que descobrir onde é que é. Não! Foi! Não acredito que quem saiu não faz isso. Espero que tenha saído o Nubizinho. Porque... Não, eu vou aqui receber a relíquia, né? Hum... Ah, mas pela navezinha ali... Eu acho que é a Sarin. Porque eu não teria condições de ter uma skin dessa. Entendeu? E ele que tá lá. É a Sarin. Continua a Sarin, por favor. Tem que ser a Sarin. Tem que ser a Sarin. É a Sarin, por favor. É a Sarin. É a Sarin. É a Sarin que ficou. Eee! Que coisa boa! Então, assim, gente. A estrategia é pra quê? Pera aí, deixa eu pegar lá e ajudar. Pegar os tequinhos também ali. É pra dar uma... É aqui, um embaixo. Cadê? Não é embaixo? É aqui. Não é aqui? É em cima. É lá em cima. Pera aí. Pra ajudar ela a... Eu quero... Tá vendo a eficiência ali em cima? E eu vou fazer o quê? Pegar o saco de eficiência pra poder ajudar, né? Porque senão daqui a pouco ela vai fazer... Fica, tá fazendo nada. Aqui atrás tem um... E o segundo tava em outro lugar. Ai! Sai! 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 Aqui, gente, ó. Aqui é o lugar de estrategia. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a estrategia. Estrategia... Aqui é o seguinte. Pra que eu uso isso aqui, ó? Vai dar tiro, ó. Tá vendo? Como é a gente é sniper? A gente é camper. A gente aqui é camper. Eu tô camperando. Olha lá. Eu vou camperar. Aí. Vou matar. Toma um tiro. Onde veio o tiro? Não vi os tiros de onde que veio? Não veio outro tiro. Não veio agora. Entra aqui. Pá! Agora eu uso o quê? Eu uso o dois pra correr. Mas eu corro parado. Na cabeça. Aí. Cadê? Onde tá o tiro? Não. Aqui. Vai. Mal. Onde tá? Cadê? Onde vem? Aqui, rapaz. Cadê? Vamos lá. Estrategia. Vamos lá. Devagar. O passarinho não pode ver que eu tô aqui. Vai, sarinho. Onde é, sarinho? E aí, sarinho? Você não tá me vendo? É sete, sarinho. Ele tem que ir pro oito. É no oito que a gente vai ganhar o que é interessante. Ah. Vamos, sarinho. Aí. Socorro. Ninguém aqui? Tô quietinho aqui na minha. Estrategia. Tô lá. Agora vamos lá. E vamos lutar. A sarinha vai falar assim. Bom. O cara tá jogando aqui. O cara não tá parado, não. Ele tá jogando. Vamos lá. Aí, sarinho. Vamos lá. É o oito, sarinho. Você tem que ir. Vai. Vai. O oito, filho. Vai. Vamos. Você vai trollar mesmo? Ah, não. Vai ter que entrar. Porque é oito. Ela não vai querer fazer isso comigo. Porque eu não vou matar. Né? Eu sei que ela não ia querer fazer isso. Porque o mais que ela queria me trollar, você não ia sair na oito. Nas sete só. É. Eu não acho que você ia querer fazer isso comigo. Ela falou assim. Ah, eu vou deixar esse noob aí. Eu vou entrar. Porque eu acho que ela não ia querer fazer. Acho que ele ia ficar assim, parado, esperando lá uns segundos. Né? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar isso aqui pra ajudar. Tá? Bom, como agora eu não corro risco? Né? Nenhum. Vou mostrar aqui um outro lugar de estratégia. Né? Você pode vir aqui. Vamos ver. Você pode vir de Naro. Você pode vir de Frost. Você pode vir... Quando eu vim aqui. Sabe o que que eu vim, gente? Né? Eu vim aqui com a Trinity. Né? Sabe o que eu fazia? Eu só dava o mano pro pessoal. Mas eu morria. Aí que eu falei. Eu vi os caras fazendo o de Sarin. Falei, vou vir no de Sarin. O que eu fazia? Olha, presta atenção. Eu descobri todos os lugares que tem. É o seguinte. O bichinho tá lá. Aí é o seguinte. Eu vou vir aqui no cantinho. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Vamos subir aqui. E... Estrategia. Lá. De novo, estrategia. Né? Olha lá. Vamos lá. E aqui tem aqui. Ali também tem ali em cima. Se você quiser vir aqui. Marmar estrategia. Opa. Aqui, ó. Aqui. Nesse outro lugar também tem, ó. Eu descobri todos os mapos pra você imaginar. E eu descobri já onde tem um lugar pra estrategia. Aí você pode ficar aqui, ó, gente. Ó. E... O cara tá lá. E você dá um sarrafo nele. Minha arma não mata. 4 mil de dano, rapaz. Mas o bicho tá com o level... Cento e... Não. Oito. Novecento e dois. Ó, acabei. Ó. É, rapazes, ele não mata. Vamos recarregar aqui a bagaça. Então, gente. Vamos ficar por aqui, né? Daqui a 40 segundos a gente vai estar encerrando o vídeo. Né? Vocês viram aqui que é só uma indicação, né? Que você pode estar jogando. Ganhando relíquias radiante. Né? Ajudando bastante a partida. Olha só. Mas pensa o seguinte. Ó lá. Se não fosse eu, ó lá. 1% de dano. Rapaz. Dano recebido. 4%. Ó aí. Foi melhor que o cara. Tá. Mas pra mim. O que a gente teve também aqui? Total de mortes. Eu ajudei. Porque assim. Pensa o seguinte. 4.316. Certo? 4.316. Com 14. Dá 4.330. Não é isso? Então, quer dizer. Eu consegui fazer com que o cara estivesse arredondando o número de mortes. Isso é muito importante. Ah, havia uma relíquia. Havia uma relíquia aqui. Né? Tá aqui embaixo. Tá vendo aqui? Ó. Então, quer dizer. Compensou? Fale de falar. Não entra. Rodada 8. GG. Tchau. Sarin. Obrigado. Deu aquele apoio moral. Né? E temos aqui. Dá pra ver aqui. Ó lá. Sim, mas. Fale de falar. Ele falou assim. Não vou entrar. Eu não tenho dano pra entrar. Peste. Ó lá. Ó aí, gente. Ó lá. 1, 2, 3, 4 relíquias radiante. Em sempre 22 minutos. Sempre. Vai dar 22 minutos. Entendeu? Você tem 4 relíquias. Aí eu vou mostrar. O que que pode vir nessas relíquias. Tá? Você que ficou até aqui. Fica mais um pouquinho só. Que vale a pena pra poder. Ai, imagina. Bati a mão ali. Mostrar aqui que valeu a pena. O vídeo ficou longo, né? Ah, mas. Eu espero que tenha gostado. Porque aqui. Qual que é a vantagem de ficar aqui? É a estratégia. Não é a vantagem. Estrategia. Né? O cara nem falou obrigado, hein? Caramba. Tem os caras que são também. Poxa. Mal educado. O cara podia falar pra mim assim. Obrigado, né Dan? De nada, né? Aqui, ó. Retorno das missões. Neo M3. Ó. É Neo P1. Eu vou fazer de ladinho. Pra você pensar. Aqui, ó. D1. P1. Tá? Vamos pegar aqui a Neo. Neo M3 e Neo P1. Vamos lá. Só pra mostrar uma coisa. O que pode vir, tá? Isso pra poder encerrar o vídeo. Neo. Neo. P1 radiante. Ó. P1 radiante. Pangolin Prime Diagrama. Tá? Temos aqui a Cajagara. Rubico Prime Corunha. Hum. Interessante. E temos aqui ali com a Di. Beleza? Então você tem essa sorte aqui. Gente. Preste atenção. É... Onde vai abrir? Já que tá aqui. Vamos fazer um vídeo rapidinho. Só pra poder mostrar uma coisa pra vocês. Tá? Pra poder... O pessoal perguntando. Não. Como abre a relíquia? Perguntar isso pra mim. Eu acabei não falando, tá? Vamos fazer uma aqui. Rápido. Espionagem mesmo. E aqui não posso fazer. Ah. Anel. Sabotagem de anel. Fica... Vamos fazer assim. Vai ficar longo o vídeo? Vai. Mas vou mostrar... Vamos fazer aqui. Vamos abrir uma relíquia dessa aqui, ó. Sabotagem, certo? Olha aqui, ó. Sabotagem, gente. Que é rapidinho. E eu vou pôr a relíquia radiante. Pra vocês entenderem. Olha lá. O que pode vir? Pangolin Prime. Nicodin. Rubico. E vou colocar. Foi de graça? Ah. Foi de graça. Eu tô... Eu sou noob. Eu sou noob. E vou... E vocês entenderem, gente. O que... A porcentagem de ir pra vir, tá? Vai, gente. Vamos lá. Aproveita lá. Aproveita que eu tô colocando a relíquia radiante. E vocês vão gostar. É rapidinho a missão. Fica aqui mais uns 5 minutos, 6 minutos. Vale a pena, gente. Porque, assim... Esse Baby Frame Especial. De Natal. Eu vou colocar assim o título. Baby Frame Especial. Porque esse aqui vale a pena, gente. Fica até o final. É! Baby Frame Especial. Fica até o final. Quem ficou aqui, até agora aqui, escreve assim, vai, no chat. No mensagem. Baby Frame Especial. Fica até o final, tá? Pra poder acompanhar aqui. Opa. Olha o seguinte, gente. P1. Olha só. Radiante. A3 Radiante. A3 Radiante. Ai, meu Deus do céu. As duas são boas, entendeu? Aí o cara fala assim. Aí o cara fala assim. Pô, como esse Noob tá colocando o Riki Radiante? E eu vou só pôr Radiante nessa conta aqui. Rapaz, daqui eu vou... Eu vou entrar ali e vou abrindo tudo com o cara aleatório. Porque assim, vou lá. E fico lá. Vamos lá, 22 minutos, certo? Fiquei 22 minutinhos. Se der sorte, né? Pego o quadro da Riki Radiante. Venho aqui, abro. Já pego o outro e pego o foguinho, né? Pego o negócio aqui e tal. Opa, tem um negócio pra eu estonear. Não, não tem. Pego a Riki Radiante. Venho aqui, abro. E tem um, tem um. Muito bons. Entendeu? Você acha que não vale bem essa técnica? Eu acho que não vale. É uma... É estrategie. É estrategie, gente. Não é técnica. É estrategie. Vamos lá. Vamos lá, estrategie. Porque aqui, eu quero mostrar pra vocês qual é a escolha. Porque eu quero mostrar desde o comecinho, assim. O que eu fiz? Fui lá. Ai, não quero buraco não. Oxi, rapaz. Eita, dói. Segura, meu. Ah, não. Ficou nós pra trás. Eu preciso pegar essa aí. Ah, agora vou cair não. Vou cair não. Segura a parede. Aqui. Ave Maria. Ai, ainda sobe. Não vai cair. E agora? Como eu subo lá? Vai, vai. Sobe, 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 sobe. Aí. Ah, tinha aqui. Oxi, Maria. Um aqui. Vou pegar aqui outro. Três. Já tem cinco. Vamos lá. Você entendeu? Você pegou esse foguinho, gente. Você viu, né? Por quê? Sem esse foguinho, você não abre a relíquia, gente. Então, quem ficou aqui e tiver alguma dúvida. Agora nem lembro mais como eu soltei lá. Nem era pra soltar. Era só pra passar. Tem que completar. Pegar dez foguinhos desses. Tá vendo? Detalhe. Olha aqui, ó. Dez, dez e nove. E eu tô com sete. Tá vendo? Tem mais dois aqui na frente, tá vendo? Opa, quase eu saí da outra partida. Aí eu vou pegar aqui pra ter dez. Vai ter mais no caminho. Quando eles estão fazendo a missão. Agora eu garanto. Mesmo que eles vão pra instalação, eu garanto a abertura da relíquia, tá? Se você não pegar os dez, você vai pro final. Você não ganha o que você... Ó, já acabou a missão. Você não ganha o que vinha nas relíquias, né? Porque assim, viu lá? Você tem aqui, ó. Um cara com relíquia A3 adiante. Um cara com M3 adiante. Um cara com A3, entendeu? Tem três relíquias adiante lá. Um cara... Tem um noobzinho lá, né? Colocando relíquia lixo. Que eu ver. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, continuar aqui. Nossa, me dando fome. Eu tomei um monte de água, me dando fome. Olha lá. Nossa, olha só a extração. Vamos lá. Eu nem sei. Vamos ver o mapa pra lá. Pra aqui. Já tem um cara esperando. Olha que o mapa tá me trollando. Ah! Peste. É pra cá, ó. É pro baixo, ó. Não, é pro baixo. É pro baixo. Pra cima. Mas, peraí. Meu, sacanagem, não é isso aqui? Peraí. Alguma coisa me disse que eu fui trollado. Por cima. Por cima. Por cima. Por cima. Por cima. Por cima. Aqui, ó. Marca pra ele aqui, ó. Ah, tem sete segundos. É honra. Chega lá. Temos que chegar lá antes. Vamos lá. Eu não tenho teno pra dar voz de dash. Aí, mas vamos correr. Vamos lá. Não, não passa não. Ui. Passou. Ah. Ave Maria. Tá meio lixo. Lex. Nossa senhora. Tô meio porcaria. Deixa o seu like aqui. Ó a dó. Ó a vida cruel. 3K Radiante. E veio a forma. Tá vendo aqui, ó. Droga pra ver a forma. Poxa. Tem hora que não compensa, né? Ah, mas valeu a pena. Vai. Foi azar. Poxa, eu podia ter vindo com um pangolin prime lá, né? Pra poder fazer. Poxa. Mas a gente faz de novo, e de novo, e de novo. Falou, gente? Então, deixa o seu likezinho aí. Seu joinha. Escreve no canal. Põe no comentário. E põe aí. Assiste até o final. É. Baby Frame especial. Assiste até o final. Beleza, gente? Falou, pessoal? Até mais. Até amanhã aí. Vamos lá. Vamos lá jogar Santuária. E eu não falei nada, hein? É o melhor lugar pra conseguir Relíquia Radiante. Olha lá, hein? E de graça. Falou, pessoal. Falou.